Olá nação celeste, bora lá falar do nosso cruzeirão cabuloso. E hoje na nação, Guarani e Cruzeiro se enfrentam pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida na nação começará às 7 horas, que acontecerá no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, São Paulo. Guarani na ação chega para a partida tentando se recuperar da derrota para o líder Curitiba na última rodada que aconteceu no Couto Pereira. Apesar do Heves, a atuação do Bugri deixou uma sensação de que o resultado poderia ter sido melhor e manteve os ânimos em alta. Agora o objetivo do Guarani é aproveitar os topeços dos rivais para se aproximar do G4 e se manter forte na briga pelo acesso. O time na nação abre a rodada em sexto lugar com 41 pontos. E o Cruzeiro também vem de uma dura derrota na nação em casa contra o CSA. O time de Luxemburgo saiu na frente, mas sofreu um apagão no segundo tempo e levou a virada. Realmente, na nação, o segundo tempo do Cruzeiro contra o CSA foi tremendamente horrível, para falar a verdade. E o Cruzeiro ficou com 31 pontos somados. O clube está longe do sonho de acesso, na 14ª posição. O treinador tem a volta de Marcelo Moreno, Eduardo Brock e Bruno José na nação. O técnico do Guarani, Daniel Paulista, não tem jogadores suspensos para a rodada. E a princípio, nem problemas físicos, uma vez que Tales treinou com a equipe no início da semana. Assim, a tendência é que o treinador mantenha a equipe titular nas últimas três rodadas. Além disso, há o reforço do atacante Maxwell, que se juntou novamente ao elenco após cumprir os dez dias de afastamento protocolado após ter testado positivo para o coronavírus. E pode aparecer entre os suplementos. E a provável escalação do Guarani na nação será Rafael Martins, Matheus Lutic, Tales Ronaldo, Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho. Essa é a provável na nação, a escalação do Guarani. E o cruzeiro, na nação, conta com um retorno de peças importante para o jogo. Desta quarta-feira, além do atacante Marcelo Moreno e do zagueiro Eduardo Brock, que cumpriram suspensão na rodada passada, Bruno José, que havia ficado de fora da última partida por dores no tornozelo, aparecem na lista. Keké e Zé Eduardo foram relacionados pela primeira vez. É, nação, Keké e Zé Eduardo, para mim, eles merecem jogar, né, para a gente poder ver como que eles estão, para ver o que eles vão fazer em campo pelo cruzeiro, né, nação? Porque o cruzeiro realmente está precisando de alguns jogadores em campo, né? Porque esses que a gente está tendo, principalmente a zaga, está muito difícil aí, né, nação? Porém, o técnico Luxemburg também tem baixas para escalar. O lateral Matheus Pereira levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Adriana e Rafael Sobbs foram expulsos contra o CSA e também ficarão fora. E a provável escalação é, nação, o Fábio, Raul Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Jean Vitor, Lucas Ventura, talvez o Flávio, né, nação, Romulo e Claudinho, talvez o Geovane, Bruno José, o Keké, Marcelo Moreno e Felipe Augusto. Nação, o Keké, o Flávio e o Geovane entram aí como opções de substituições aí, né, por certos jogadores. Os desfalques do Cruzeiro são o Matheus Pereira, o Rafael Sobbs, o Adriano, o Marcinho, o Elton Ney, Henrique e o Norberto. Os pendurados são o Adriano, Ariel Cabral, o Geovane, o Leo Santos, o Marcinho, o Rafael Sobbs, o Thiago. E o Vanderlei Luxemburgo, né, nação, que vive aí levando seus cartões e sendo expulso de campo, né. O árbitro será Rodolfo Tox Marques, um assistente um será o Ivan Carlos Bon, um assistente dois, Sidmar dos Santos Melri. Quarto árbitro, José Guilherme Almeida e Souza. Árbitro de Vídeo, Adriano Milkschalk. Então, né, nação, que esses árbitros aí, que essa arbitragem que vai apitar o jogo hoje, seja justa, né, que o Cruzeiro teve dois jogos aí, que a arbitragem, sinceramente, pisou muito na bola, né. Nação, esse foi mais um vídeo do canal Unidos pelo Cruzeiro. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão Cabuloso e compartilhem muito com a galera, nação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho